Já se liga aí, já vim pro parque de espera na sequência, vamos lá, SCG Pro Vamos lá, vamos lá, circuito é vinho Acelera comigo, prepara aí Sobe placa, sobe placa, sobe placa É disputa final, é final Vamos pra final da CG Iniciante, o passe do Negra Alço A primeira posição é dele, Marcio José com a 21, o bendito no ritmo da prova A liderança é dele, a liderança é dele Irinaldo vem na gola, vem na segunda posição Léo já vem em terceiro São oito votos pra definir o campeão Moto 21, reto oposta pra ele, vem o garoto maço, José na liderança Irinaldo tenta chegar ali na segunda posição, mas dele vem Léo em terceiro Léo na quarta posição O pega tá aí, vem subindo, Marcio José na liderança Vem pra vem mais uma volta na frente, o dado do Marcio José Irinaldo vai tentando chegar ali no Marcio José Irinaldo vai tentando chegar ali no Marcio José É disputa final, é disputa final É pra definir o campeão da CG Iniciante Marcio José Marcio José Marcio José Marcio José Marcio José Marcio José Marcio 61, Marcio José Marcio José Marcio José Marcio José Marcio José Marcio José Marcio wasted Marciooe Guadaluana Continua a disputa reu tudo duas voltas para o final Marcio José A liderança da prova, o Márcio José, o 21, uma subplaca de uma volta pra ele, o 22, uma volta pra ele, pra preferir o campeão, pra preferir o campeão e o não brasileiro. Márcio José, o nome dele russa, e não me feche em segundo. O Miguel, o patrinho só no top 3. É Miguel, é quarto, Bruno, 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 dá o X e fica com a quarta posição. É Miguel, que é seguido. Passa, Glaucio, passa, JT Sobrino, passa, Singo. Passa, Adriano Motos, passa, Jajá. Já fica aqui os pilotos, ó, já fica aqui.